Vendo a cara dessa bitch, ela quer fumar uma parada maneira Se perde na neblina, no interior caramelo da panameira Querem negociar o sabor desse meu, mas na hora ruim levantaram da mesa Descarrego em cima de você enquanto você se mantém em modo defesa Rinde a todos meus manos que tão no céu Eles se foram, não correm, mas sempre fazendo seu papel Profissão de risco, montagem de notas no quarto de um hotel Soldado mais caro que lucra, tão fácil, bebê seu ISM Sou o que eles queriam Carrego essas velhas coisadas de vente Não chego seu trip, preciso de lente Sua gangue se passando com essas vente Sua bitch me ouve, cê finge que entende Desculpa, negociar só se não se vende Ter esse saco não se vende Noite fria, ficar mais nova conhecida No carona desse carro Combina comigo, ela tem vaidade Pele preta, sorriso branco E o seu batom da cor do meu casaco O vestido que ela tá usando Foi ela mesma que fez o design Diga que eu sou tão superestimado Faça alusão com o Vinicius Junior Num cenário tão sujo, um preto tão valorizado Eu vi o meu gosto em revista de moda E do meu manino crime nos do bairro Nego frustrei por um par de Air Max E hoje a Nike me manda o calçado Diga que hoje eu pareço tão fútil Eu vejo o futuro, eu sou um visionário E quantas noites eu tava no estúdio Enquanto os amigos chamavam pra assalto Eu sei que esses caras não sabem de nada E querem atrasar o menor dedicado Deixa que falha, que falha, que falha Eu vou colocar essas linhas no armário Os que tão no céu Eles se foram no corre, mas sempre fazendo seu papel Profissão de rir Sontagem de notas no quarto de um hotel Soldado mais caro que lucra É tão fácil beber seu ISL Sou o que eles queriam Eles querem ser CEO Só multiplica, quem sabe divide Eles vem com flow mais ou menos Eu vou mais ou menos TDI na MTV Minha cara ela distive Uma foto ela quis pedir Foi sequência de papo, um nego tá tudo Na cor da pele esquece, nem dá pra distinguir Entre becks, griffs e vives, ela sabe bem o meu endereço Mil cilindrada, problema um grave Ela é um avião em cima de uma nave No corre das notas, eu canto, ela conta Mentiros, ela desmente, depois desmonta Manda vim Sei que cês duvida dos pretos Sei que cês duvida de nós E também sei que quanto maior o preconceito Muito mais alta a minha voz, então respeito Vendo ele esperando piripaque Não paro nem por um decreto Abisso, filha da puta do vac Isso sim é serviço de preto Que tão no céu Eles se foram no corre, mas sempre fazendo seu papel Profissão de risco Vantagem de notas no quarto de um hotel Soldado mais caro que lucra Tão fácil, baby, seu ISL Sou o que eles queriam Tchau, tchau, tchau